Como ele traz esse silo vergonhizado Faz de segurar o tempo Ele faz com obras que só são vítimas em campeonato Ele faz muita loucura aqui pra vocês Lá vai agora, olha só Na empinada reta do giro alinhado Ele fecha no zerinho Controlando totalmente a moto, olha só Lampindo ali o meio fio O Allen puja pro oito Olha que manobra técnica Desenhando o oito no chão Muita loucura usando a extensão da pista Olha aí, oito sentado One hand agora One hand Zero invertido, one hand Zero pro lado total Que diga, vai fechar o invertido E se fechar o oito One hand eu quero que eu adido Olha aí, o Allen hand Desenhar que ele já fica em pé agora Acelerando pra mão esquerda Olha que é isso E descrever, passou a outra Olha aí Dominando agora o zero One hand em pé Com apenas uma mão do que dois Ele vai dominando essa máquina Lampendo a galera ali Ele fecha no oito Oito one hand em pé Com a dobra super técnica de campeonato O Allen agora tira a mão do acelerador O que que é isso, o Allen? Errou o acelerador Ele fechou zero Que isso? Jogou os dois pesões ali na na venta Na churrasqueira Vem agora tentar o oito com o break Olha só, a sequência de oito é muito bonita Oito no break Pra galera Muito difícil essa é uma rota Principalmente na ladeira Lembrar que a gente tá aqui no avançado Olha aí Zero one foot Cada variação que o piloto faz Eu penso a dificuldade da manobra Vai fechar o oito Oito one foot bem executado Que isso, o Allen? Que que é isso, o Allen? Vai acabar a gasolina e tudo vai gestão Olha aí, zero one foot de queso De costas pro chão Agora isso aí, base invertida Pra dentro do gírio Agora a posição, cachorrinho Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho Olha o outro cachorrinho Fecha, Allen Cadê o barulho da galera? Que que é isso, Allen? Eu tô sem A aqui, garoto Que isso? Que que é isso? Lá vem ele agora Olha aí Olha aí Quem muda a gente Aquela tardinha pedida de família A equipe HWS A equipe HWS A equipe HWS Show pra dobrar Radicais como a Otlos O Allen deixa eu respirar O que é isso? De muita cabeça Ele vem bater o papo Que isso aí, olha aí O reloginho forte É o reloginho do Caleu 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 Que isso, dá aquela respirada super tranquila Nada que tá acontecendo Eu tô de boa Isso aí, esse é o vale de amor em voto a 12 anos de uene Amele agora Será que ele vai voltar? O cara agora mandando o surf com os pés do Ringo. Será que ele vai dar uma cabeça ou não? Aquela descontada, fecha agora. Louferinho, sentado, rabundinho. Pode controlar a aceleração com o freio prazer. Olha aí. Fazendo um circuitinho, tirando o pé aí na tranquilidade. O Ringo executa a superfeição do Dobranilandinho. De encostos pro chão. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Lá vem ele agora sentado no paralão. Olha só. Lá vem o Rale. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que loucura! Que loucura! Valeu! Olha esse show! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou dar tudo pra galera! Olha só! Vai no rio que nada no fute, sem os pés da moto. Também sem freio no pé. Executando ali o zerinho no fute, sentado. E vai fechar o oito! Ai, meu Deus! Se fechar o oito, a galera agita! Olha só! Faz o oito! Faz o oito! Faz o oito! Uma obra de alto grau de efetividade. Ai, meu Deus! O que será que o Rale vai fazer agora? Rale já pode empilou com o paraibano, representando o Willing da Paraíba aqui. Pela primeira vez então que ele estiver... Olha só o que o Rale quer fazer. Ele vai fazer o zero cancam pra dentro do giro. O cancam pro lado só da moto. Olha só! Desse lado aqui não tem perna. Desse lado tem! Vai fechar o oito! De costas pro chão o Rale fecha o giro! Tira da mão ainda que ele é suave! Viu? Olha a mulher a vida aqui. Vai tomar água, Nath? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos parar a apresentação não, tá certo? É que eu vou te ajudar a tomar água aí. Pode meter o pó atirado que borrou não tem nada não. Vem cá, Rale. Eu quero ver você tomar água agora de volta só. Tá certo? Vem pra cá. A galera quer ver isso aqui também. Vamos agitar. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O show não pode parar, hein? O show não pode parar, hein? Olha só, peraí, peraí, a galera ficou curiosa antes desse acelerador aí na balança. O Halley é o único piloto no fundo a fazer essa manobra, que ele vai fazer agora, certo? Ele vai acelerar acelerando aí, vamos ver, vamos ver. Olha só, já tem uma empinada com o acelerador embaixo da manobra, olha só. O Halley! Amém! Olha o Halley quando mudou essa manobra com trofio lá, que ele não foi, hein? É muito fácil. Ainda agora, aí o Halley Junior sem a mão no frente, sem a pé do freio. Na galera que anda de ué e dá seu pé do freio! Cala na mão do chão aí, beleza? Difícil essa manobra, Halley! Quem se calhou aí na moto, passa muito tempo na moto e ela quer se largar de você, tá vendo? É isso aí, além de morir, que você é um pecorelho, então não...